Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Que prazer bater esse papo com você nessa tarde maravilhosa. Hoje é o dia que fez o Senhor. Nos alegremos nele. Seja qual for a notícia que você recebeu hoje, essa semana, semana passada. Escolha crer que Deus tem todo o poder nos céus e na terra. E Ele pode mudar esse quadro. Ele pode fazer o milagre que você espera hoje. Bem, no programa de hoje nós vamos falar sobre desafios na maternidade. E seja você mãe ou não, eu acho que você vai se interessar por esse tema. Porque se você não é mãe, você vai ser o que quer ser algum dia. Então, o programa hoje vai ser muito especial. Pra conversar aqui comigo, eu tenho a Priscila Crispim, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda. Um prazer estar aqui novamente. Estava com saudade. É verdade. Vamos ter um tempo já. Finalizar, né? E o Tito, gente, na barriga. O Tito chegando. Olha aí só. Ela tem os desafios de mãe e ainda tem desafio de grávida pra falar. Verdade. Verdade. Muitos desafios. Seja bem-vinda mais uma vez você e pela primeira vez o Tito. Obrigada. Na música, mas já sei que é mãe e tudo, também sempre bem-vinda pra parte de papo, a Débora. Obrigada também. Amo estar aqui com vocês. Muito bom. E na cozinha, a Lili Caetano, que ela é empresária e cozinheira da Equilíbrio Sabor, vai nos ensinar a fazer coxinha fit de batata doce. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tereza. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Difícil? Oi? É difícil? Não, é super fácil, super simples. Não tem mistério nenhum. Todo mundo tem que dizer isso. Eu não sei nem por que, eu ainda pergunto. Mas coxinha fit, eu acho que toda mulher se interessou também, né, Lili? É, porque dá pra comer bem, de uma maneira saudável, entendeu? E é super simples, é rapidinho. E mata a vontade da coxinha, né? Mata a vontade da coxinha, mata. Então, se você se interessou por essa receita, fica ligada, que daqui a pouco a gente vai aprender a fazer coxinha fit de batata doce. Lembrando que quem manda no Espaço Feminino é você que está em casa. Sua participação é sempre muito importante. Então, os contatos todos pra você participar e interagir com a gente também fora do ar estão aparecendo aí na sua tela. Nós aguardamos a sua participação por lá também. Débora, como é que está aí a correria? Divulgando o CD e indo pra tudo que é igreja? Imagino que não é fácil. Não tem ideia. Eu estou, inclusive, estamos aqui no desafio da maternidade, né? Eu estou perdendo um filho. Estou, aquela síndrome do Ninho vazio e comecei a sentir. Vai casar. Nem foi ainda. Pois é. Não, não vai casar não, nem. Vai, sabe pra onde vai? Vai pra Austrália. Meu Deus! Vai estudar lá na Austrália. E aí, já tem o gêmeo dele, está na faculdade. E correria realmente, né? Porque eu não sou apenas cantora, mas também sou funcionária pública do Estado. Nossa! Também sou empresária, também. E é mãe. E sou mãe de quatro. E a gente tem que dar atenção pra essa filharada toda e pro marido, né? Não posso esquecer meu outro filho. É. E realmente é desafiador, né? Mas dá pra fazer. Dá. Deus nos dá, né? Deus nos capacita, não é isso? Mulher. Ele não dá pra gente fazer nada além do que a gente pode, tem a capacidade de fazer. E além de tudo isso, ainda consegue estar lida, assim, aqui. Oh, Deus. Só Jesus, né? Vamos ouvir, então, a voz abençoada da Débora contando a música Alicerce da Fé, do CD Manancial. Vamos lá, Débora. Sim, meu Deus, contigo eu quero aprender. Me caem os meus olhos, todo o meu viver. Precisam fazer somente o Teu querer. Retira de mim o desejo humano de sempre querer. Estar em evidência pelo que sei fazer. Aplausos do homem não podem preencher. A glória é Sua e sempre vai ser. Se tudo está bem, eu não posso parar. Preciso prosseguir e te confiar. Há segredos que Tu queres a mim revelar. Há degraus para subir, a fome precisa aumentar. Não é só quando o mundo cai que de Ti vou precisar. Constantemente, desesperadamente, amo Tua presença. Fonte de todo saber, é força que me faz vencer. Sou certo e preciso aprender. Eu quero Te obedecer. Meu ar e cerce da fé. Ponte, Senhor, eu estou de pé. Me esconder em Tua mão. Tu és meu Deus, minha salvação. Fonte de todo saber, é força que me faz vencer. Constantemente, desesperadamente Amo Tua presença Amo Tua presença O monte de todo saber É força que me faz vencer Sou certa e preciso aprender Eu quero Te agradecer Meu alicerce da fé Por Ti, Senhor, eu estou de pé Me escondeu em Sua mão Tu és meu Deus Minha salvação Se eu cair, Ele me segura Se eu me ferir, Ele é cura Se eu chorar, Ele me consorra Se eu chamar, Ele me atende O que potente, o que ciente, o que presente Protetor, meu Senhor Ponte de todo saber É força que me faz vencer Sou certo e preciso aprender Eu quero Te agradecer Meu alicerce da fé Por Ti, Senhor, eu estou de pé Me escondeu em Sua mão Tu és meu Deus Tu és meu Deus Minha salvação Minha salvação Estamos de volta Agora aqui na cozinha Para o momento Eu acho que o programa inteiro Hoje está só para a mulher Porque desafios da maternidade Coxinha é fit Que isso Mas, olha Não é difícil De acordo com a Aline E é fit, gente Quer ouvir coisa melhor, mulher? É verdade Pelo amor de Deus Pega então o papel Pega uma caneta E anota aí O que a gente precisa Para fazer Coxinha fit De batata doce Para fazer a coxinha fit De batata doce Você precisa De três batatas doces De preferência A branca Sal Temperos desidratados A gosto 200 gramas De peito de frango Cozido E desfiado E farinha de linhaça Para empanar Nem muita coisa precisa Não, super fácil É super fácil mesmo Ró Rapaz Deixa eu te perguntar Aqui está Uma Essa receita aqui Vai render mais ou menos quantas? Essa receita aqui Eu trouxe mais batata Mas o que eu coloquei aqui Deve dar umas Dez Pelo menos Uau Rende muito Rende muito Coxinha E aí Eu posso congelar? Pode Então Porque aí eu faço logo um bocado Bater a vontade Está pronto Olha que delícia Eu quando eu vendo Eu vendo de bandeja Na verdade eu vendo a bandeja Com 10 unidades Pesa em média 150, 200 gramas Cada uma Entendeu? Dá para encher, né? Dá Ela é muito fácil E muito usada também Pelos nutricionistas Como pré e pós treino Depende do objetivo Gente Vocês já pensaram O que que é isso? É Eu vou fazer o meu pré treino Deixa eu comer uma coxinha ali É verdade Depois terminou o treino Deixa eu fazer o pós treino É porque depende Coxinha Do objetivo do aluno Do paciente, né? Que está querendo ou emagrecer Ou ganhar massa magra Entendeu? A coxinha É uma É uma boa pedida Uma boa opção Então vamos lá Como é que faz essa coxinha ali? Então Vamos lá Aqui tem a batata doce Que já está cozida Eu prefiro usar a batata doce branca Por quê? Porque eu acho ela mais saborosa E ela fica mais no ponto Se você olhar aqui, ó Tá vendo? Ela parece uma massa de salgadinho mesmo Essa é aquela que tem a casquinha rosadinha? Não Essa é que tem a casca branca Aquela casca branca mesmo É, isso aí Aí aqui, ó Esse aqui são temperos desidratados Já Porque eu não Eu botei sal Mas eu não gosto muito de usar sal, não Tá? Eu prefiro botar os temperos Desidratados Eu já compro pronto Porque justamente Para evitar o sódio Exatamente Isso também Misturo Não tem Aquela amassadinha gostosa É Só isso Misturar Já Já dá uma colorida Já Algumas pessoas me perguntam se Se eu uso ovo Manteiga Nada É só isso Dá uma liga boa, né? Exatamente A batata doce Aquela da casca rosa Eu acho ela mais aguada Entendeu? Então essa aqui fica melhor E também um segredinho Para quem for fazer em casa Eu não cubro de água, não Eu ponho um pouquinho só de água Vamos supor Na panela de pressão Ah, é? Eu ponho bem menos É porque ela cozinha mais com vapor Entendeu? Olha, essa até eu aprendi Vai aqui Pego mais ou menos uma medida Olha, gente Vai moldando Vai É muito simples É muito fácil Na verdade Isso tudo é muito fácil Mas as pessoas Não tem tempo hoje em dia, né? Então pela praticidade De você vender um produto já Pronto Para consumo Porque tudo que eu vendo Já é pronto para consumo Entendi Entendeu? Você pega Porque ela não está pronta Exatamente Não precisa Pão direto no microondas Olha E eu faço tudo Na verdade Ah, mas se tu for parar para pensar A batata doce já está cozida O frango também Uhum Já está praticamente pronta, né? Exatamente Pegou Passa na farinha de lenhaça Que dá aquela sensação realmente de Não, o aspecto dela realmente é assim De dar muita água na boca De você estar comendo uma coxinha mesmo Ah, que delícia Adoro quando tem culinária aqui no espaço, gente E ó, coxinha fit, gente Come coxinha sem culpa Aí você faz Quer coisa melhor na vida? Pelo amor de Deus Exatamente Rende mesmo Rende muito Olha, ela pega um pedacinho O salho de batata É, é que eu gosto de trabalhar com bastante recheio Não, mas é isso aí Que é o segredo Bastante recheio Moldou Olha, gente Meio da tarde Que a gente está mais ou menos agora Entre 4 e 5 da tarde aí Está dando a hora da fominha Já pensou? Tu já tem um monte desse negócio Já congelado lá no forno, hein, meninas? Só atirar Só atira Tá lindo Faz o café Para quem gosta, né? Tem gente que de tarde pode ser até coxinha Vai ter que ter o café, né? Passa o café junto Com uma coxinha Comeu, não engordou muito Tal, saudável Rola com suquinho, natural Rola? Não é mal não Um detoxzinho E imagino que ela segura bem também, né? Se quiser levar assim para o trabalho Para lanchar durante o dia Segura? Não, eu vendo muito dela Muito justamente por essa praticidade De você levar como pré-treino, pós-treino Tem gente que não tem tempo de almoçar Leva ela Porque na verdade ela leva O carboidrato e a proteína O carboidrato é a batata doce Mas o carboidrato é bom Exatamente Baixa o índice glicêmico A proteína que está no frango Essa farinha Que é de linhaça Que eu uso Também é de carboidrato baixo Que é usada agora Nas receitas low carb também Que é um segmento Que está crescendo muito É difícil de achar essa farinha? Essa farinha não Qualquer? Qualquer empório Qualquer você acha Antigamente era difícil Como tudo que lança No começo muito difícil Muito caro Hoje em dia não Hoje em dia Não está caro? Não, acho em qualquer lugar Já foi para a minha próxima Não é uma coxinha cara também Não Na verdade é uma coisa bem acessível O que eu falo Tudo que eu faço Não tem trabalho Não tem mistério Mas as pessoas não tem tempo A vida das pessoas é muito corrida É muito mais fácil Qual é o mistério aí Esse molde da mão dela Porque já sai no formato certinho De coxinha mesmo Na verdade o mais difícil É ter tempo Porque Isso é legal né Porque nessa correria Que a gente está vivendo A gente acaba recorrendo Muito para a comida já pronta Pré-pronta Industrializada Não é saudável né Não E aí uma solução Você ter acesso a uma Poxa, tu compra a 10 Dá para a semana inteira Um alimento Sem conservantes Todo dia comendo coxinha Todo dia Olha só Ai Jesus Gostei muito da sua vida Aqui hoje Olha você Muito legal Vamos fazer uma amizade E aí Fazer mais uma Na equilíbrio sabor Tu faz Isso é só uma Uma das coisas Meu cardápio tem em média Umas de 20 opções Eu trabalho com pão também Pastel de forno Olha tá vendo Pastel também Tenho Acho que você tem que voltar Muitas vezes aqui Volto Só chocar Trabalho com empadão E se for difícil Que nem essa coxinha De fazer né Vamos combinar O negócio está bom Para a gente Dá para Dá para Até para tentar Fazer dietas Na semana né Mulheres Eu faço empadão também Torta de Salgada De aveia Torta sem glúten Sem lactose Também é um segmento Que na verdade Eu não sou Presa a um segmento Só não Empresas que são só Tudo sem glúten Sem lactose Não Eu trabalho com Integral Exatamente O meu segmento É do saudável Do fit Faço bolos diet Eu comecei Trabalhando para mim A empresa surgiu Muito por acaso Por acaso não Tudo está escrito Por Deus Ele deixa Escreve tudinho Para a gente Olha só Eu comecei a trabalhar Para mim Brincando em minutos Bota para assar Bota para assar Que tipo de forno Forno comum Forno comum Eu ponho 200 graus Mais ou menos Uns 10 minutos Porque na verdade Está tudo pronto A batata já está cozida O frango já está Esquentada Exatamente Só para dar aquela Aquecidinha Ficar bonitinho Ficar bem fresquinho Vai derretendo a boca Vai Então é o seguinte Aline Eu vou deixar você Colocar aqui no forno A gente vai ver Indo para o forno Eu vou bater um pouquinho Mais de papo Lá com o pessoal Depois a gente volta e lancha No final a gente vai Fazer esse sacrifício De comer uma coxinha De experimentar Essa coxinha fit Meninas Vamos fazer esse sacrifício Por amor Boa né A causa A obra Então posso botar no forno Pode Pode Olha aí A outra não sabe nem fazer Já derrubou todas as coxinhas Melhor você pô Enquanto isso A gente vai Para um break E já já volta Batendo um pouco mais de papo Sobre desafios da maternidade Segura aí Que já já tem mais papo E daqui a pouco Tem coxinha fit De batata doce Já voltamos Estamos de volta Com o espaço feminino Deixamos a nossa coxinha lá assando Eu descobri que a Aline é mãe Então eu chamei ela também Para melhorar aqui A nossa sala Ficar mais florida Ela ficou mais tensa Quando eu pedi para conversar Do que quando foi para ensinar Porque a coxinha é o meu ambiente Aqui eu já fiquei nervosa É mãe Relaxa Tem quatro mães aqui Para bater papo A gente está falando hoje Sobre os desafios na maternidade Mas antes De eu bater esse papo com vocês Eu tenho um recado aí Para quem está em casa É Agradecer Pessoas que investem Em mim Na minha aparência física Para eu estar bonita Para vocês aí em casa Então eu gostaria De dar umas dicas para você Se você está procurando aí Algum tipo de procedimento Odontológico Ou alguns procedimentos estéticos Também Dá uma olhada aí No Instagram Da Estúdio 3 Odontologia Especializada Lá você encontra Bixectomia Botox Vários procedimentos estéticos E odontológicos Eu recomendo Procura lá Arroba Estúdio 3 Odonto E lá você será Muito bem atendida Em Belém do Pará Um grande beijo Para todo mundo Da Estúdio 3 Odonto E muito obrigado Por investir em mim Também tem a clínica Na pele de estética Lá se você chegar Vai dizer que conheceu a clínica Através de mim Você ganhará automaticamente Uma avaliação grátis Então os contatos estão todos Aparecendo aí na tela Arroba na pele Saúde E o telefone Procure E com certeza lá também Você será muito bem atendida Eu recomendo E espero que você também Possa usufruir aí Dessa Desse cuidado Né gente O que a gente precisa Se cuidar Lembra Ora Então falando sobre Olha essa pergunta Que chegou aqui pra mim Eu já comecei a rir Só de ler Acho que foi um pai Que escreveu isso Ser mãe engloba quais desafios Acho que a resposta Que eu daria pra essa É dizer Todos Todos da vida Não é não É verdade Vários desafios E eu vejo que hoje O principal é conciliar A vida profissional Né E tenho ouvido muito até De pessoas que não querem Ter filhos Por não saber Como dar conta Desse universo Diante de uma carreira Que está em ascensão Um estudo Enfim Tem pessoas já desistindo Da maternidade Infelizmente Por conta De ser um desafio Que realmente Hoje como mãe Na segunda Gestação Eu Através da experiência Entendo Porque antes Como eu desconheci O universo Eu criticava Quem dizia Que não queria ser mãe Porque eu não entendi Como assim Como assim Mulher nasceu pra ser mãe Tão normal Tão natural E hoje eu entendo E hoje eu entendo Porque realmente Fica uma linha Muito tênue Tereza Entre o medo Que pode gerar Um pânico E essa alegria Transbordante Né E aí a gente vê Algumas tendo Depressão Pós-parto Não sabendo Conciliar A vida Que a mulher Já tem Que hoje Engloba Vários aspectos E parar Acho que é essa pausa Né Que Nossa Mas vou ficar Tantos meses Ali dedicando A maternidade Integralmente Como é esse parar Então cria-se Muita fantasia E eu penso Que o ideal É informação Por quê? Vai ser exclusiva Pra cada uma Cada uma vai ter A sua experiência Né Não se repete Mas Se informar Se informar Como é a gestação Né Ser realista Que também não é Só marra de rosas Não mesmo Muda o corpo todo Muda os hormônios Muda tudo Eu tenho problema Da tireoide Então assim É uma gestação Complicada Que tem que estar ali Dosando Eu não tenho A tireoide Então tem dia Que eu estou Muito mal Emocionalmente Em termos de vitalidade Mas tem que entender Isso também Entendo Porque as vezes A gente se cobre Um pouco disso A gente não pode Como assim É uma coisa tão boa Estou grávida Estou tão ruim Entendeu Começa por aí Por exemplo Você falou sobre A vida profissional Eu por exemplo Nunca fui muito ligada Em carreira Em profissão Nunca fui Nunca liguei para isso Mas Uma coisa que eu senti muito É que Eu perdi a tempo para mim Eu não tinha mais tempo Então assim Você perde a sua individualidade Só que antes de você ser mãe Você é mulher Você é esposa Antes de você ser mãe É outro desafio Absurdo Porque você vai ser mãe Depois disso Bem assim Quem segue Quem segue A naturalidade das coisas É claro que tem algumas Que não são esposas Mas mesmo assim Você é mulher Então você tem que se cuidar Como a Tereza falou Você tem que estar bem Acima de tudo Você tem que estar bem Consigo próprio Para você poder passar segurança Para o seu filho Para você poder estar transmitindo Essa segurança para o seu esposo Para a pessoa que está com você E aí Isso tudo É muito desafiador Porque é uma fase Por exemplo Que você está passando Essa descompensação Neohormonal Essa coisa toda Isso tudo atinge Muita gente Eu tive todas as depressões Pós-parto Impossível Que pode imaginar As quatro gestações também Quatro Não, na verdade Eu tive três São gêmeos Mas teve gêmeos Depois eu tive um Ia ser gêmeos de novo E aí eu só tive um E depois por fim Tive uma só Então assim É tudo É tudo muito Intenso Que mundo Muito intenso A gente vive tudo Com muita intensidade E é realmente O que o colega perguntou Aí o pai perguntou Assim Quais os desafios Em tudo Realmente Em tudo Eu acho legal Minha Lili Porque ela falou Não, eu estou tendo Todas as reações Porque eu tenho O problema da tireoide Minha irmã Eu tenho a tireoide Eu tive tudo isso Não é verdade? Não, eu sempre falo Assim Eu nasci para ser mãe Mas eu não gostava De ficar grávida Eu nunca gostei Primeiro que eu descobri É muito cedo Com dias Meu segundo filho Eu não nasci para ser mãe Mas eu fui Eu fui e surpreendi a todos Porque até que foi uma boa mãezinha Entendeu? Eu não consigo me imaginar Se eu não pudesse ter filhos Alguma coisa Se tivesse alguma coisa Eu nasci Eu amo ser mãe Eu adoro Mas assim Eu não gostava de ficar grávida Eu falo que eu fiquei Gente, eu fiquei grávida um ano Eu não fiquei grávida nove meses Porque demorava muito a passar Eu tinha todos os sintomas típicos de grávida Enjoava, vomitava Aquela coisa bem clichê de novela De estar aqui e sair correndo para ir para o banheiro Eu 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 era muito assim Muito intenso Mas assim A partir do momento que nascia Eu falei Por mim Eu não ia ligar de ficar chocando não Mas Grávida Não Eu não Eu não sou a melhor pessoa para falar assim Ah, maravilhoso Não é não Mas é o que você falou Depois É assim A explosão de amor Que engraçado, né Que a gente não entende Porque eu ficava Eu era que nem ela Os primeiros quatro meses Eu não prestei para nada Eu perdi quatro quilos Nossa Porque nada Ficava no meu estômago Aí vinha aquela Médica, mãe, avó, tia Ah, mas gravidez não é doença Mas ela estava me sentindo mais doente do que muita mulher E o sono que dá E o sono, né Porque cada um vai reagir de uma forma Cada organismo vai ter uma reação E aí respeitar, né Então A individualidade, né Esse desafio também que eu penso Que para quem trabalha Que a pessoa fica muito assustada Porque pode ser uma gravidez excelente Como eu conheço Uma amiga que está tendo perto de mim Morrer, né Uma gravidez não senti nada Não enxonou, não sentiu nada Trabalha na cozinha Aí eu fico mais deprimida ainda Olhando para a pessoa E eu, né Estou lá nas minhas crises Quando o hormônio baixava Eu alterava eu lá na minha crise Sem conseguir trabalhar Mas eu tenho que me respeitar Por quê? Eu sou diferente Eu tenho uma questão Que precisa ser cuidada E aí cada um com o seu particular Claro Né Às vezes uns tem problema de saúde Outras tem que levar uma gestação Toda deitada Né Então assim É respeitar E primeiro Qual é o desejo? Porque esse autoconhecimento Que acho que é fundamental Nós temos enquanto mulher Quais são os meus sonhos E os meus desejos? Porque é uma coerção social Casou Tem que ter filho Né? Sempre alguma coisa, né? Nasceu tem que estudar Tem que falar Tem que não sei o quê Aí adolescente tem que namorar Namorou tem que casar Casou tem que ter filho É uma modernidade Teve filho um só? É Aí teve três Ué, mas isso tudo? Pois é Então tem Quatro cruzes É Verdade O importante é ter essa percepção Né? O que eu quero? O que que me realiza? O que que me faz bem? Eu pensei muito Até talvez tardiamente Né? Meu primeiro tem cinco E eu tava certa Que ia parar nele Não queria mais Tava bem Com os três anos de idade Começou Quero mais um Não quero E eu sempre me imaginei com dois Mas Fiquei com medo Como é que eu vou conciliar Dois filhos Uma profissão O que que eu vou Agora ter que parar um pouquinho Porque tem um momento de escolha Sim E aí de repente Os três estavam com desejo Na família O pai O filho E eu Eu falei Bom, esse é o momento Tá na hora Tá na hora Porque assim Não tá partindo só de mim A gente fala de uma família Né? Uma decisão que engloba Aí um impacto Claro que vai Gerar na família toda Com certeza Eu acho legal É A gente falou muito sobre esse negócio É como conciliar Carreira Filhos E como parar E tem o outro extremo Eu por exemplo Tive assim Desde pequena Com oito anos de idade Minha mãe conta pro mundo inteiro Ela acha o máximo Perguntaram pra mim O que que eu queria ser Quando crescer Eu respondi Que eu queria ser mãe O que que eu sabia Sobre ser mãe Com oito anos de idade O que eu vi na minha mãe Sim Mas eu sempre quis E depois que eu engravidei Minha filha nasceu Fiquei seis meses parada Cara, eu não queria voltar a trabalhar Não queria Não, nasci pra ser mãe Meu negócio é esse Eu não quero fazer mais nada da minha vida É o outro extremo Mas acontece É difícil Acontece E aí é uma decisão Que você fica É O que que eu faço agora Né Eu tive o Levi Eu tava na faculdade E aí conciliou dele nascer Período de férias Ai que delícia Eu não precisei trancar Mas o voltar Eu lembro que na sala de aula Eu chorava Porque quando eu voltei Ele tava com dois meses Ficava com a avó Quando tocava nesse assunto O peito doía E eu chorava Na sala Meu filho tava em casa Vocês falando de planejamento Eu não planejei Nenhum dos meus filhos Eu também não Então foi tudo sem querer o meu Engravidei na lua de mel Né E depois daquele tempo todo Maravilhoso Né De lua de mel Aí vim grávida Depois de um mês Descobri Um mês e pouco Já tava se conhecendo Um mês e pouco Não veio nada E eu Jesus Fui lá ver Eram gêmeos Meu Deus E aí pra falar pro marido 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 Estamos grávidas Ele olhou pra mim Tem certeza E não é um só não São dois Eu me lembro que no meio da rua Que ele estava Ele fez assim pra trás Encostou no muro E ficou olhando pra mim Você tá bem? Depois o outro Depois que eles já tinham O que? Cinco anos É que eu comecei Sentir vontade de ser mãe Que aí eu já me sentia mais preparada E aí acabei engravidando Na troca de remédio Engravidei De dois de novo Aí tive descolamento De placenta Só tive um deles Gente E aí depois A cara dela Voltando ao trabalho Comecei a trabalhar Primeiro emprego meu Eu já tinha 32 anos Foi quando eu iniciei Meu emprego fora Até então Só trabalhava pra mim E aí Voltei Comecei a trabalhar Me acidentei Fiquei internada Um tempão Depois que eu voltei Da internação Engravidei de novo De gêmeos não Aí não Aí foi a minha menininha Que eu sonhava com ela O tempo todo E aí foi tudo difícil Voltei pro trabalho Era nova na empresa Então assim Meio que fui perseguida Porque todo mundo achava Que era um pouco de frescura Da pessoa Que não podia ficar em pé Porque eu sentia contração Desde os quatro meses Nossa Então eu senti contração A gravidez inteira E o pavor De você perder Puxa, agora que eu vou ter minha menina E se eu perder? A gente não é fantasia Pois é E eu sou operária Na minha profissão Eu sou operária Eu trabalho na CEDAI Então assim Eu ficava Virava pro trabalho 24 horas Então eu ficava lá sozinha Eu ficava apavorada De ficar muito tempo em pé Muito tempo sem ninguém Estar me olhando Em algum lugar assim Mais escondido Eu tinha um pavor disso E aí as pessoas Meio que me olhavam assim Embiazada Então outro desafio Que eu tive Foi de continuar O trabalho Até o final E tendo uma gravidez Que precisava de cuidados Que eu me preocupava muito Com ela Priscila Legal isso que ela tocou E tu como psicóloga Deve ver muito disso Como então É um desafio Quando se perde Um bebê E depois que se perde Como então levar Uma gravidez De novo Ter que reviver Aquilo tudo de novo Com esses medos É precisa trabalhar Porque Cada um vai reagir Num tempo Precisa viver Esse luto Acredito Acredito que deve ser Muito difícil Você perder Uma gestação desejada Enfim Uma situação Como ela Deu a experiência Dela E aí Se preparar Para ter Porque muitas Ficam tão traumatizadas Que não querem Porque Ah vou passar por tudo De novo Né Então eu conheço Gente assim Que perdeu Cinco gestações E hoje conseguiu Tem dois filhos Tem um casal E fala Do sofrimento Que foi Mas o quanto Ela exercitou A fé dela também Né Nesse momento Ela imaginava A família dela Mesmo passando Aqueles sofrimentos Imagina Cinco Né Você perder Um atrás do outro Um atrás do outro Não acho que Agora não dá mais É pelo amor E ainda assim Imaginava Não eu vou ter Uma família Eu creio que um dia Eu vou ter uma família E hoje ela tem Um de onze Acho que nove A menina Então assim Ela conta Essa experiência Né E ela se preparou Mas precisou passar Por essa fase Do luto E aí que tá A gente se tratar A importância Da gente se cuidar Né Porque envolve Muito além De uma saúde emocional E física Envolve escolhas Então como é Se preparar Previamente Pra isso É claro que alguns Né Não planejam E acontece Aí é um susto Mas assim Vamos respirar Né Calma Tem nove meses Aí né Pra se preparar Torcer A gente aprender A ser mãe Um ano Ao de menos Infelizmente Que são também Os prematuros Então assim São várias realidades Os gêmeos Por exemplo Eu tive com 34 semanas Mas mesmo assim Foi uma preparação Eu vou interromper vocês Porque a gente precisa Ir pra mais um break Mais segura Que o programa Tá muito bom E ainda tem muita coisa Pra conversar Bebe uma água E volta Que já já Tem mais espaço feminino Voltamos Espaço feminino E o papo Tá muito legal Hoje sobre Desafios da maternidade Mas como é que o papo Tá bom sobre desafio Né Não sei Mulher tem uma capacidade Porque é fácil falar Depois que já passou Né A gente fala 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 Mas o perrengue É verdadeiro É experiência vivida Né A gente Depois que a gente Olha pra trás Aí é que a gente Realmente vê Né A enormidade De tudo que a gente Passou Porque na hora Que você Tá passando É uma coisa Intransponível Né Eu não lembro Dos dois primeiros Anos de vida Dos meus filhos Tem muita coisa Que eu esqueci Deletei mesmo Porque realmente Foi Foi muito difícil Mas hoje vejo Assim Ele lindo Grande Né Tá ali atrás Esperando a gente Esse é o que vai pra Austrália Esse é o que vai pra Austrália É o solteiro Tá sofrendo desde agora Olha aí Eu nem posso falar muito Na frente dele Porque agora Dei pra falar e chorar Antigamente Eu não estava sentindo isso Ah Mas é coisa demais Agora estou Estou assim Caindo a ficha Né Estou pensando no negócio Mas Realmente É tudo Tá mudando de assunto Da viagem na Austrália Atravailar Aqui no sentido Mas Eu acho interessante A gente começar A falar um pouquinho Também É Assim Nossa autoestima Grávida Ela não é a melhor Das coisas Né Não tem como O bom hormonal É um negócio Assim Absurdo Então Então a gente Como aproveitar Essa fase Olha aqui Como ela está Uma gravida bonita Estou ouvindo muito isso E fico feliz Porque a gente Não se acha Ali um pouco É a importância De se cuidar De se arrumar De se sentir bem De alguma forma Porque tem toda Essa limitação física Né De vestuário De Enfim De salto Mas Até o sapato Né Depois de um tempo Até o rosto muda Né É uma loucura O cabelo Fica muito bonito Meu cabelo ficou lindo Quando eu fiquei grávida Eu cortei Né Acabei com as químicas Então eu cortei Radicalmente Eu cortei também Na primeira gravidez E aí foi outra mudança Porque eu iniciei a gestação Já com um novo look E estava fazendo a transição Dele Era liso Eu passava Produtos Então ele estava Começando a parar E estava cortando aos poucos Mas aí com a gravidez Eu radicalizei Eu cortei Não Vamos começar Algo novo Aí E mudar mesmo Né E foi muito bom Porque assim Apesar de dor Desconforto É Eu trabalhei até O que eu estava planejando Né Então agora já estou em casa Repousando Né Já estou entendendo Que tem que parar Que tem alguma hora Que a gente Né Alguns chegam até o final É melhor às vezes Até parar um pouquinho Antes Sim Eu parei mês passado Porque senão Tu já para no olho Do furacão E eu trabalho com pessoas Né Então se eu não estou bem Como é que eu vou estar Atendendo o outro Com qualidade Né Muito cansaço Muita falta de Ai você está ali Atendendo o outro Eu não acho isso Coerente Então comecei a avisar Que não Vou parar em novembro Né Dou um auxílio Pelo telefone Se for necessário Mas alguns ficam à vontade Para procurar outro profissional Porque é um tempo Grande Né Para o meu trabalho É isso mais fácil Quando a gente trabalha Para a gente Né Sim Eu no meu caso Eu não podia nem parar Muito antes Porque eu ia tirar o tempo De estar com ela Com o bebê Então assim Na minha época Então era só quatro meses De licença Foi A última foi a que menos aproveitou Dá uma dó Né Não consegue nem Nascer quase Para ter mais tempo Depois da criança Eu trabalhei até 15 dias antes Mais ou menos Eu já não estava mais aguentando Foi até 15 dias também Aí tive que parar Mas parei Porque o médico mandou Não dá mais para você ir Tem que agora Ficar repousando Para você poder Zelar pelo teu bem-estar E o do bebê Mas é complicado Realmente É Eu acho também Que está no momento oportuno Da gente começar a falar A gente pensa em desafios Da maternidade A gente só pensa De mãe e filho Mas a gente tem que entender Que tem um marido Aí na jogada Que acaba ficando Um pouco O crescanteio Ele sente A gente sente E aí A gente acha Que o marido Não entende a gente O marido está achando Que ninguém entende Ninguém Fica uma loucura Um desafio muito grande Dessa fase É conciliar marido também Porque acaba virando Outro filho É verdade É importante o diálogo E ter esse momento Do casal Porque a relação de par Fica muito afetada Se a mulher se entrega muito Os primeiros meses O pai se sente muito carente Sabia Fica muito carente Se sente muito carente Achando que agora Perdeu a mulher Ele agora só tem mãe Ele já tem mãe Só tem mãe dentro de casa Não tem mais a esposa Não tem mais a mulher Então realmente A gente tem que Saber conciliar isso De uma maneira muito sábia Porque não é fácil Aproveitar Quem tem oportunidade No caso eu estou Num segundo filho Agora nas férias Vou levar o Levi Para ficar com a vovó Um pouquinho Porque aí já é um tempo Que eu fico mais Com meu marido Antes do bebê nascer Que aí vai ser outra rotina Então assim Quem tem essa oportunidade De ter um familiar De deixar o filho E de curtir a vida a dois De sair Porque você acaba ficando Tão acostumado Com o ritmo familiar Que às vezes até para o casal Sair sem os filhos Isso torna uma dificuldade De não conseguir Envolver também o pai Também nas cenas Quando o neném nascer Você tentar envolver O máximo o pai Ser mesmo um pai-mãe Aquele que te substitua Em tudo Menos no peito Que não tem como Eles substituírem a gente Mas que possa fazer Tudo aquilo que a gente faz Envolver ele no processo Envolver mesmo O processo da maternidade Que pai é diferente de mãe Então tem que ser pai A gente teve nove meses Para se acostumar O pai é instantâneo A partir do momento Que ele vai ver É que ele vai sentir pai mesmo Porque o homem É muito aquilo que vê E aí vai ser Aquele processo A partir dali A Lilith só tem uma também? Não, tem um casal Um casal Então a pergunta É para todas vocês Porque eu só tenho uma Por enquanto Eu acho que outro desafio Muito grande A gente não falou nada sobre É conciliar A chegada de uma nova criança Cada quando já se tem Um filho Como é que funciona isso? Porque eu já quero aprender com vocês Eu fiquei apavorada Logo assim que eu cheguei Eu falei Não vou dar conta De duas crianças Mas porque a minha Quando o segundo nasceu Quando o Felipe nasceu A Julia já tinha seis anos Então assim Fazia tudo sozinha Mas era uma criança Sim, seis anos da criança Era uma criança E que regrediu Daquela regredida Entendeu? Porque ficou Um bebê até então Ela foi a primeira neta Das duas partes da família Primeira sobrinha Afilhada O mundo era da Julia Entendeu? E de repente Veio o Felipe E uma criança Que assim Meu filho Ele era hiperativo Então principalmente Com um ano Assim Ela estava com sete Ele consumia muito trabalho Muita energia da gente Porque ele não podia Ficar sozinho um minuto Eu tinha medo Do meu filho morrer dentro de casa Porque Não Ele era Ele foi medicado Ele fez tratamento Hoje em dia não Está com 15 anos Está tranquilo Ninguém diz Mas na época Então assim Ela ficou um pouquinho Assim De escanteio Aquela coisa Conciliar isso É muito difícil Na época A gente também Fez um tratamento No psicólogo Com ela Comigo também Porque eu não estava Conseguindo administrar legal Mas depois É tudo certo O meu segundo Quando nasceu Os gêmeos também tinham Seis anos Igual a você É uma diferença Na verdade Eu envolvi muito eles No tratamento do irmão Ajudava a trocar fralda Pegava Tudo que tinha que pegar Eles iam lá pegar Sempre foram muito bonzinhos Nesse ponto E só quando a menina nasceu Eu acho que eles sentiram mais Do que quando o menino nasceu Do meio Exatamente um desejo De ter uma menininha Eu sei Eu acho que é por isso Até hoje ele não sabe dizer Até hoje ele não sabe dizer Por que ele sente tanto ciúme Mas tem aquela coisa de você Contornar E eu vou te dizer Quanto mais filho Mais trabalho você tem Então os dois filhos é legal É legal Administrar isso Porque essa quantidade de filhos É complicado Você tem que dar um tempinho Para sair com os grandes Tem que dar um tempinho Para sair com os pequenos Tem que dar atenção Para um, para outro Tem que se interessar Se envolver na vida De um e do outro Para você poder Estar mostrando Que todos eles São tão importantes Para a gente Tem a mesma importância Para a gente E isso às vezes Não bate muito bem Na cabeça deles Não encaram isso De uma forma Tão madura Como é que está O preparativo Para isso Então quando nós decidimos Eu parei de tomar o remédio Eu comecei a falar Para ele Daqui a pouco vai chegar Um bebê Mamãe vai ficar grávida Só que demorou um ano Para engravidar Não foi tão rápido Não foi rápido E aí a criança Não tem noção de tempo Ele começou Mamãe cadê o irmão Cadê o bebê Eu falei calma meu filho Vai chegar A ansiedade atrapalha O processo E ele Está demorando muito Compra pronto Adoro a criança Falei não dá Para comprar pronto Tem que esperar Aí quando eu engravidar Na verdade Antes de eu engravidar Levi foi o primeiro a saber Semanas antes De eu descobrir Eu falei Bebê você está preparado Levi você se preparou Para receber o irmãozinho A irmãzinha Ele Não mamãe Ainda vou se preparar Tá Ainda vou Então você se prepara Que eu acho que Eu já estava sentindo também Que a qualquer momento Vai chegar A mamãe vai ter a notícia Do bebê Na barriga E aí um dia ele me chamou E falou Mamãe vem cá Quero te mostrar um desenho Aí mostrou quatro bonequinhos Falou Eu, você, papai e o bebê E uma análise espacial Aí eu não entendi nada Eu falei Então você está preparada Ele agora estou Semanas depois Eu descobri a gestação Então assim Ele foi o primeiro A ter ali A sensação da gravidez E no início Deu uma regredida Que é normal Porque a competição É o ciúme Ficou irritado Porque ele é o foco Cinco anos ali Sendo o centro Da nossa atenção Ele era o único também? Meu, sim Prometo que se eu Engravidar do quinto Eu vou fazer isso Tá Pelo amor de Deus Eu já pensou É muita coragem E aí depois disso Com o tempo Ele vendo a barriga E aí descobriu o sexo Também que foi algo Que mexeu E ele Hoje ele beija a barriga Toda hora Conversa com o bebê Mas provavelmente Quando nascer Sim Vezes quando vai lá Tá lá no berço Tem que esconder Que ele fica lá no berço E pega a chupeta Pega a mamadeira Dá essa regredida Que é normal Porque só tem cinco anos Claro Mas inserir no processo Faz toda Então desde já Eu falo Ó, mamãe vai ficar No hospital uns dias Você vai ficar com a vovó Você tá doente Eu falei Não, o bebê vai nascer Porque a cabeça É de fantasia Então quanto mais informação Que eles são capazes De entender É claro Não pegar de surpresa Eu tenho sempre Essa sensação De quanto melhor Eu comunicar E não Menos vai ser Menos surpresa Pra ele É mais fácil o processo Meninas Eu tenho que interromper vocês Porque o nosso programa Já tá quase pra terminar Mas eu queria chamar vocês Pra cozinha Pra experimentar A nossa coxinha Coisa difícil, né? Vamos lá Tito, o que é coxinha? Ah, tá aqui pulando Vamos lá Então pra cozinha Porque eu acho Que até essa altura Já deve estar pronta, né? Rapidinho Olha o cheiro Que já tá vindo, gente Eu sei que não dá Pra sentir cheiro Aí na televisão Mas o cheiro Tá incrível E olha aí Como é que vai sair Essa coxinha Ai, gente Se tu não sabe Tu não diz Que é uma coxinha fit, né? Não Não diz De olhar, não Gente Olha aí Deixa eu só pegar Alguma coisa pra raspar Que às vezes gruda embaixo Pela morte de Deus Olha o cheiro Ai, ai, ai Olha, eu vou deixar essa aqui Pra vocês verem Porque eu vou querer essa aqui Eu tinha que sair agora Eu também Ó, ó Ó, gente Isso é legal você saber Que de vez em quando, ó Pode grudar Não é porque você fez errado É, botar numa... Não Ou botar no... É porque eu não gosto de untar Pra não... Né? Evitar de gordura Mas se esfriar É porque também tá quente Evitar de tirar o fit, mas o negócio É Não, é porque tá quente também Porque quando ela esfria Ela solta Entendeu? Mas é como a gente vai comer agora Entendeu? Gente, é o cheiro Aí às vezes pode grudar Ou botar numa forma antiaderente, né? Sim Ah, é uma forma fritinha, né? É Olha aqui tem uns guardanapos Pra gente experimentar Por favor Serve primeiro a grávida Porque eu não quero problemas Não quero tinta com cara de coxinha Pode pegar Primeiro, ó Nossa Coisa difícil, né? Você também, né? Claro É Vai fazer esse sacrifício, né? Fala, minha filha A minha filha faz faculdade Na Niterói, né? Aqui no Rio de Janeiro Aí ela Às vezes fica uma semana sem vir Quando ela vem O que ela leva? Coxinha Tu já tem o estoque Tu sabe que ela vem Não, não leva sal Gente Sabe que ela vem Já deixa ela ao estoque Já, ela vem Ela já vem com a lixinha de compra dela Entendeu? É isso? O único sal que tem É do tempero Não É esse tempero desidratado Parece que dá um salzinho Gente Aí eu nem uso sal Que delícia Eu compro pronto já Esse tempero Não tem sal? Não Como? O sal que eu uso é muito pouco Só no frango Mas na batata não Eu não ponho sal não Sempre eu fiz aqui na hora Cara, impressionante E fica muito gostoso Muito, muito gostoso Ele vem mistura Vem mistura pronta já Eu quero essa receita Se você também quiser Daqui a pouco ela vai estar lá no nosso site Esse programa vai estar lá no nosso YouTube E os contatos da Aline tiveram na tela aí É muito fácil Durante todo o preparo A gente vai ter que terminar o espaço por aqui Vamos terminar com música Eu posso te interromper? A pessoa vai cantar A pessoa vai cantar Vamos lá A música é Obra em construção Do CD Manancial De Débora William Um grande beijo E até o próximo Espaço Feminino Um único que sabe Meu silêncio interpretar Um único que entende Meu pensamento e meu modo de falar Me ama com o sol Me ama com o sol Me aceita desse jeito Falho como sou Imperfeito Não me julga Não me julga Não me julga Não me acusa Me levanta Me segura Sabe que sou limitado E preciso de sua ajuda Sou poeira Sou pó Uma obra em construção Cada dia sou mudado Pelas tuas próprias mãos E eu errei Me ensina a acertar Meu pai Não sou perfeito Mas me refaz Do jeito que te agrada Aceito mudar Onde eu falhei Mas quero recomeçar Meu pai Vem me abraçar Renuncio Meu eu Se eu errei Me ensina a acertar Meu pai Não sou perfeito Não sou perfeito Mas me refaz Do jeito que te agrada Aceito mudar Onde eu falhei Mas quero recomeçar Meu pai Vem me abraçar Renuncio Renuncio Meu eu Pra viver os sonhos De Deus Não me julga Não me acusa Me levanta Me segura Sabe que sou limitado E preciso de sua ajuda Sou poeira Sou poeira Uma obra em construção Cada dia sou multado Pelas tuas próprias mãos Se eu errei Me ensina a acertar Meu pai Não sou perfeito Mas me refaz Do jeito que te agrada Aceito mudar Onde eu falhei Mas quero recomeçar Meu pai Vem me abraçar Renuncio Se eu me rei Pra viver os sonhos De Deus Me rei Me rei